Tinho. Esse bagulho do renda extra, isso é escolagem. E lembre, a casa sempre vende. Muitas pessoas vão se por honra de Blaze, mano. Rapaz, vou estar orando por você, hein? Porque, ó, eu teria medo de fazer um vídeo desse, hein? Falata da manga, tranquilo e calmo no mamilo na lagoa. Que na lagoa que é isso, cara? Alô? Quem tá aí? Tranquilo, boa noite, boa noite, José. Boa noite, Emerson. Boa noite, CR. Obrigado, CR. É, cara, o que eu vi, eu não ia fazer live hoje. Aí, eu tô meio desanimado. Aí, eu vi isso aqui, eu vou trazer pra vocês, cara. Tranquilo, The Darks. Tranquilo, Alif. O cara falou de coisa que nós sabe faz mil anos, né, John Vlogs? Ou o famoso... Ai, achei o vídeo meio fraco. O cara só falou o óbvio, falou o que todo mundo já sabe. Né, Casimeiro? Eu só acho engraçado que se todo mundo já sabe, todos vocês já sabem e ainda assim continuam divulgando e ainda assim aceitaram divulgar. Você vai divulgar a sua plataforma, a minha plataforma. Eu concordo com vocês em uma coisa. Naquele vídeo, eu só falei o óbvio e só falei aquilo que você... Fala não, Alessandro. Pelo amor de Deus, cara. Lembra não, mano. Agora, nesse vídeo, eu quero falar aquilo que não é óbvio. Eu vou falar aquilo que ninguém sabe. Quem é o dono da Blaze? Rapazes, eu vou mudar o nome aqui. O John Vlogs, vídeo atrás de vídeo, se explicando sobre a Blaze e todo mundo perguntando a mesma coisa pro Felipe Neto. Quem é o dono da Blaze? Ô, Felipe, eu perdi minha casa jogando na Blaze. Tem como você passar o contato do dono aí rapidão? Blaze, possíveis localizações. Curaçal, Malta, Estados Unidos, Califórnia, Delaware. Possíveis donos, Prolific Trade, Firstmore, Imor, Kayak Interactive, Midioberon, Iowin, O Proar, FlipSite, George Bergman, Boris Polonski. O argentino misterioso... Ah, a internet não se contentou com os nomes que eu dei e começando a... Vamos prestar atenção no vídeo aqui, rapazes. Depois vocês podem usar o Corinthians à vontade. O dono da Blaze é o Felipe Neto, o dono da Blaze são os influencers que divulgam e com certeza têm sociedade. No final do vídeo anterior, eu dei a entender que eu sabia quem que era o dono da Blaze e, mesmo assim, eu preferi não contar. Naquele vídeo. Isso aí é verdade. Esses vídeos foram construídos em duas etapas. Primeiro, eu juntei todas as informações que eu tinha e depois eu fiz dois roteiros. O primeiro... Já o vlog já falou, eu falei, wow, viu, né? Fala, Alex. E o segundo, eu vou falar o que ninguém sabe. E eu já tinha achado lá no começo um nome brasileiro. Um nome brasileiro com provas de vinculação na Blaze. E mesmo assim, eu não contei. E eu não contei, o resultado foi... Como areia no deserto, um a um, todos que viram o meu vídeo foram me pedir, Daniel, pelo amor de Deus, fala quem que é o dono da Blaze. Eu não aguentava mais tantos pedidos. E chegou a hora de lançar a parte 2. Meu Deus, eu vou ser descoberto aqui, rapaziada. O que milhões de brasileiros querem. De contar aquilo que nenhum influencer teve coragem de falar pra você. Aquilo que o Botafogo respondeu da imprensa. Aquilo que o Felipe Neto se recusou a responder mesmo com mais de 28 mil pedidos pra ele no Twitter. O nome que o John Vlogs nunca falou. Aquele que assinou o contrato dos mais de 400 influencers. O chefe protegido do Felipe Neto. E por que o Felipe Neto não vai proteger ele, né? Tendo um contrato milionário, com sigilo absoluto. E ninguém nunca ia saber que cada vez que uma pessoa pegar o cupom do Neto e perder dinheiro na Blaze. O Felipe Neto vai ganhar uma comissão. O Felipe Neto, aquele que briga com o Neymar por causa de política. Que discute com o Neymar, despreza o Neymar o tempo todo por dizer que o Neymar não se preocupa com o pobre. Felipe Neto que odeia o Neymar e é funcionário do mesmo chefe do Neymar Jr. Ah, e todos vocês estão escondendo quem é o dono da Blaze, né? Porque se vocês esconderem, ele nunca vai contar as cifras milionárias que vocês recebem dele. Não fala do seu chefe. E seu chefe não vai falar de você e nem do dinheiro que você tá ganhando em cima dos pobres. Que confiam em você e apostam na Blaze. Ah, inclusive que a Blaze, segundo o Felipe Neto, é um aplicativo de renda extra, né? Aplicativo de renda extra que você pode ganhar um pouco de dinheiro. Ah, e o Netinho não tá errado. Porque ela vai gerar renda extra pra alguém, né, Felipe? Felipe, pra quem que a Blaze gera uma renda extra? Já era pra você, né? O jogo perfeito. Conquistar primeiro a confiança dos pobres. E depois, mandar esses pobres gastar tudo que eles têm e que não têm num jogo de azar que você chama de renda extra. De um lado, nós devemos questionar o acúmulo de capital. Do outro lado... Deixa eu pegar aqui mais uns milhões da Blaze. Mas isso acaba agora. Isso acaba hoje. Hoje é o dia que a internet vai saber. Os dois lados da moeda. As duas faces do amor. Os dois opostos que se atraem. Humildade, urbano, violência, altruísmo e nhan. Vamos ver pra lá. Essa é a segunda parte que vocês tanto me pediram. O nome que falou aí foi o nome do advogado daquela cidadã lá. Pra onde o dinheiro vai quando o foguetinho para? E pra isso, a primeira coisa, nós precisamos voltar naquela investigação, né? Mas pra onde a gente vai numa investigação que parece sem saída? No vídeo passado, a gente parou no SimilarWeb, na Kayak Interactive, e nós fomos lá consultar os bancos de dados públicos. E a verdade é que não deu nada, né? Só que aí eu falei naquele vídeo que eu consultei alguns documentos que os Estados Unidos me forneceu. Eu paguei 133 dólares, né? E eu não mostrei esses documentos. Então é a partir dos documentos que os Estados Unidos me deu que nós vamos continuar essa investigação. Porque esses documentos me deram o caminho que eu... Será que ele sai certo? E foram várias consultas, tá? Foram vários documentos. Começando por esse documento aqui, o documento de registro da Kayak Interactive. Dono da Kayak, segundo o documento dos Estados Unidos, é Corporation Service Company. E aqui tem o endereço, tem o número do apartamento que eles estão. Beleza, coloca no Google East o endereço e a gente vai ver nada de mais. Beleza, vamos ver os nomes associados à Kayak. Achei uma Corporation aqui, só que se eu pesquisar pela Jan, eu não vou achar nada, ó. Pesquisa aqui, nada de mais. Ô, RK, o homem já escreveu aí. É, renovou, né, RK? A Kayak mudou de nome. Antes era Jan e depois virou Kayak. Nada de mais. Desce um pouquinho, página 8. Quem que assinou o documento pra mudar o nome da Kayak? Ô, Enzo. Eu tenho que separar um dia pra jogar com os inscritos, tá ligado? Eu jogo mais quando o cara, os membros, entendeu? Mas é o que eu falei, eu tô sem tempo, cara. Aí quando eu vou jogar, eu dou prioridade pros membros, entendeu? Achei o do vídeo passado. O banco da Open Corporates. E no banco da Open Corporates, a dona da Kayak é... Ah, mesma coisa. Corporation Service Company. O banco de dados fala que o dono é o mesmo, mas o endereço é diferente, ok? Pelo endereço diferente, eu pesquiso. O endereço dá aqui, ó. A CSC, Corporation Service Company. Quando eu tiver só de boa aqui, eu vou separar pelo menos um dia pra jogar com vocês. E com certeza esse endereço é dela. Porque CSC, Corporation Service Company. Maravilha, vamos pro site dela. Ok? Clica aqui em soluções. Ô, Cinezac, o que é isso? Porcaria, velho. Só mais uma empresa pra esconder outras empresas. Ai, pensa, Daniel. Deve ter outro banco de dados. Aquele outro banco de dados que eu consultei falava que a Kayak Interactive foi comprada pela Media Oberon, que foi comprada pela Iwin, que foi comprada pela Uproa Inc, que foi comprada pela FlipSite Inc. E essa é a última empresa que comprou. Maravilha, FlipSite Inc. Vamos pra um novo banco de dados, o banco de dados da Open Corporates. Ok, FlipSite Inc. Quem trabalha amanhã, rapaziada, aqui? Comenta aí. Dono, The Corporation Trust Company. Com certeza, mais uma empresa pra esconder empresa dentro de empresa. Ah, não, nem perder meu tempo. Deixa eu pegar o documento de registro. Ai, meu Deus. Vai custar 20 conto de dólar essa porcaria. Vou pagar 20 conto de dólar. Quê? É, só essa mixaria aqui? Maravilha. Eu paguei 20 conto de dólar pra descobrir que eles têm 30 dólares pagos em impostos. Mas pelo menos eu posso descobrir os donos, né? Vamos ver os donos aqui. Traduz pro português. Os donos são uma sociedade anônima. Vai pro endereço deles. Corporation Trust Center 1209 Orange ST Wilmilton Newcastle. 19-801. O que é isso, Nex? Vou ir te. Maravilha. Deixa eu ver. Nossa, que prédio horroroso. O que será que tem aqui? É, não tem nada demais aqui. Só que nós estamos falando da última empresa. Da última, da última, da última, da última, da última, da última, da última. Essa aqui é a mais escondida de todas. Aí comprou, 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 comprou. Tem que ter alguma coisa aqui. Tem que ter uma pista. Já sei. As avaliações. Maravilha. Avaliações. Ó, tem muitas. Deixa eu clicar aqui por dinheiro, né? Olha só. Yoshendo comentou. Melhor lugar para lavar dinheiro. 10 de 10. Recomendaria quem não quer pagar impostos. Gente, o que é isso? O que eu achei aqui? Deixa eu ver esse outro comentário. O que? Vai eu não sei falar esse sobrenome. Dois anos atrás. Provavelmente o melhor lugar do mundo para lavar dinheiro. Como assim? Deixa eu ver o próximo. Exterminate. Tem muito dinheiro e não quer pagar impostos? Esse é o lugar para você. Gente, meu Deus. Olha aqui. Vai descendo. Olha o teto de avaliação falando que esse lugar é um lugar de golpe. Que esse lugar é um lugar de lavagem de dinheiro. Que isso? Vamos ver essa avaliação aqui. Games United. Esse edifício abriga uma empresa de cartões de crédito pré-pago chamada Revoluti. É uma empresa muito obscura. Alguns familiares que tem nessa cidade me disseram que eles são golpistas limítrofes. Baseado nesse escritório e cifrando e lavando dinheiro de volta para Londres, Inglaterra. Estou surpreso que o FBI ainda não tenha notado isso. Caraca, me parece, pelas avaliações aqui, que essa empresa é uma empresa usada por empresas golpistas para lavar dinheiro e esconder os donos. Olha essa avaliação do Dan Master. Esse é o agente registrado para Leaders Merchant Services. A Leaders provavelmente é a pior empresa do setor de serviços de processamento de cartões de crédito. Eu processei a Líderes. Eles nem se deram ao trabalho de responder. Eu tenho tentado coletar o dinheiro que meu julgamento me concedeu e esses perdedores se escondem atrás do silêncio. Vou adorar enfeitar suas contas bancárias. Agora olha esse comentário do Abraham. A Netflix me trouxe até aqui. La Lavanderia. Que isso? Tem até série na Netflix sobre esse lugar? Caraca. Incidentemente, Abraham é o nome do primeiro rapaz que eu vi em um documentário da Blaze que me inspirou. E código, meu amigo. Ah, vou continuar procurando aqui. Depois já procura, achei um comentário explicando. É o comentário do Jeremy Nathan. Um prédio que ficou famoso por ajudar dezenas de milhares de empresas a evitar centenas de milhões de dólares em impostos por meio da chamada brecha de Delaware. Esse prédio de escritórios atarracados de tijolos amarelos ao norte do centro degradado de Hamilton é o endereço registrado de mais de 285 mil empresas. Flui na Blaze. Isso é mais do que qualquer outro endereço conhecido no mundo. E 15 vezes mais do que os 18 mil registrados em o Glant House. Um prédio de 5 andares na cidade de Caimã. Que Barack Obama chamou de ou o maior edifício do mundo, ou o maior golpe fiscal em registro. Oficialmente, em 2009, norte-oeste, é o lar da Apple, American Airlines, Coca-Cola, Walmart e dezenas de outras empresas na lista Fortune 500. Lá que o negócio aqui tá ficando louco, hein rapaziada. Levou Delaware a ser descrito como um dos maiores paraísos do mundo para evasão e evasão fiscal. Entendi. A brecha de Delaware. Vocês estão usando isso aí, passou a negar impostos para ninguém nunca descobrir quem vocês são, né? Ah Daniel, mas o que é a brecha de Delaware? Um pouco de pesquisa e você vai descobrir facilmente o que é a brecha de Delaware. Vamos pensar no Google, né? Por que abrir uma empresa em Delaware? Rapidamente a gente acha, e olha só, o estado de Delaware é um estado amigável para as empresas. Por quê? Porque ele tem uma carga tributária baixa e uma série de incentivos fiscais, segundo a matéria que vocês estão vendo aqui. Continuando, uma das principais razões pelas quais as empresas optam por abrir uma LLC em Delaware é porque o estado oferece uma proteção limitada aos proprietários. Isso significa que, em caso de falência ou problemas legais, os proprietários da empresa não são responsáveis pelas dívidas e obrigações da LLC. Delaware é um estado amigável para empresas com uma carga tributária baixa e uma série de incentivos fiscais para empresas de tecnologia e inovação. É, Alex, acabou. O cara foi para o Miami, né? É porque se um dia vocês quebrarem, ninguém vai conseguir achar nem o dono, nem a empresa e nem recuperar o dinheiro. Se alguém processar vocês lá em Curaçao, vocês têm 10 dólares para pagar. Se alguém decidir processar vocês lá em Delaware, Delaware não vai revelar nunca quem que é o dono da empresa, quanto que vocês têm para pagar e não vai fazer vocês pagarem nunca, né? A não ser que o Brasil pretende invadir os Estados Unidos nos próximos dias. Se isso não acontecer, ninguém nunca vai saber quem é o dono da Blaze. Ai, eu vou achar. Eu vou conseguir achar. O que que eu não fiz? Meu Deus. Já sei. O OIS. O OIS é uma plataforma que mostra no nome de quem o site foi registrado. Então vamos lá no ois.com e vamos digitar blaze.com, que é o site oficial da Blaze. Maravilha. Quem registrou foi a empresa Truco WS Domains Inc. E a empresa está no nome de Contact Privacy. Joga Contact Privacy Inc. no Google, Toronto, né? Porque Toronto é o endereço da empresa. Eita. Contact Privacy é um serviço de proteção para esconder o verdadeiro dono do domínio. Ai, que saco. Volta para os dados aqui, endereço. Caraca, mano. Assim, você está se escondendo muito é porque realmente... Ah, ele está meio que na cara agora. Ok. Deixa eu ver aqui. Que prédio horroroso, né? Como sempre. Tem nada aqui, cara, para eu ver? Ah, tem. Tem uma coisa. Tem a Truco WS. A mesma empresa que registrou o domínio da Blaze, né? Ah, mas aqui em Toronto, Canadá. Toronto, Canadá. O mesmo lugar que o Santiago Afonso. Aquele fakezão, tá? Santiago Afonso mora no Canadá. Mas ele não mora de verdade. A Blaze é inteligente. Eles são muito inteligentes. Tudo isso aqui é para me distrair. Tudo isso aqui é para distrair você e fazer você pensar que achou e você não achou nada. O próprio LinkedIn fala que a Blaze opera desde 2018, né? Que o Santiago Afonso trabalha na Blaze desde 2018. A Blaze opera desde 2018. Mas a Blaze chegou no Brasil, segundo as notícias, em 2019. Cara, onde ela operava antes disso? No Brasil, que não era. Bom, já que o Twitter comprou a briga da Blaze junto comigo, eu vou ver se o Twitter me ajuda. Vamos lá, Twitter. E pelo jeito, o Twitter tá muito inquieto, né? Do jeito que o Twitter tá inquieto, alguém vai me ajudar aqui. Alguém vai me ajudar a saber quem que é o dono da Blaze. Olha só o tweet do Simão Pedro. Curiosidade. A Blaze é proibida nos Estados Unidos. Ah, curiosidade. Não funciona aqui? Não funciona aqui? E o mais curioso e engraçado é que a Blaze literalmente tá sediada nos Estados Unidos. Todas as empresas de fachada estão nos Estados Unidos. E ela faz todo mundo de trouxa graças aos Estados Unidos. Graças à brecha de Delaware. Porque graças a essa brecha, se ela quebrar, ninguém nunca vai obrigar eles a pagar. E ninguém nunca vai falar quem é o dono. Que coisa linda! Estados Unidos. O país onde os cassinos são liberados. E a Blaze é proibida. Brasil. O país em que os cassinos são proibidos. E a Blaze funciona. Mas a Blaze é liberada. Olha só, pra me ajudar na investigação, eu recebi esse print aqui da Alexandra. Olá, provavelmente não vais ver essa mensagem. Mas era só pra dizer que antes da Blaze ir para o Brasil, ela esteve a tentar entrar em Portugal. Se pesquisares Blaze Wante, grande youtuber português. Notícia carcina legal em Portugal vai aparecer. E depois dessa polêmica, a Blaze foi banida de Portugal. Um pouco de pesquisa então e vapo. Realmente, a Blaze foi banida de Portugal. Ela está proibida de operar lá. E ela tentou operar lá antes de tentar a carreira no Brasil. Salve! Então, a Blaze tentou a carreira dela nos Estados Unidos. Foi banida. Aí, antes de tentar a carreira no Brasil, a Blaze tentou a carreira em Portugal. Fechou parceria com grandes youtubers de lá. E Portugal baniu a empresa. Pois é, igual aos Estados Unidos. E sabe por que lá nos Estados Unidos, alguns sites de aposta estão proibidos lá? Porque um tempo atrás, estourou uma bomba lá. Eles descobriram que os influenciadores ganhavam dinheiro em cima de todas as percas de quem eles indicavam pelo link e pelo cupom deles. Quando isso aí foi aberto ao público, o negócio ficou feio. O Senado ficou doido e cogitou até proibir tudo. Olha essa notícia aqui. Chegou um tempo que todas as apostas pela internet se tornaram ilegais nos Estados Unidos. E um projeto de lei começou a rodar pra proibir todas as apostas. Pois é, aí depois eles voltaram... Proibir, ó, que os caras iam liberar. Proibir, mas regulamentar. Eles proibiram uma, deixaram outras. Mas adivinha quem continua proibida lá? A blaizinha. A nossa querida e amada Blaze, que continua proibida no Brasil. Vamos voltar pro Waze. Ah, e eles bloquearam o domínio da Blaze, mas eu tenho uma última tentativa, cara. A última tentativa, a tentativa final. Essa aqui eu acho que não vai dar em nada. Só que eu não tenho mais nada pra fazer. Eu já esgotei minhas opções. Eu já tentei tudo que eu podia. Eu já pesquisei todos os bancos de dados. Eu já pesquisei todos os documentos. O Twitter tentou me ajudar. Vários influencers tentaram me ajudar. Eu já fiz de tudo. E não achei nada. A minha última tentativa é essa, que talvez não vai dar em nada. Bom, se você digitar blaze.com.br no seu navegador... Eles não mandaram nada não, certo? ...direcionado pro site blaze.com.br... Eu não sou qualificado. Isso quer dizer que o site blaze.com.br é do mesmo dono do site blaze.com, porém é um domínio diferente, que é do mesmo dono. Será que esse cara foi tão inteligente pra fazer um emaranhado de 50 empresas? Pra ir pra Curaçal, pra ir pra Malta, pra correr por todos os estados dos Estados Unidos, pra me fazer andar em círculos, pra me fazer ir pro Canadá. Pra fazer o Twitter e ir atrás dele como louco. E esse cara esqueceu de tampar o nome dele no domínio blaze.com.br. Então se eu vim aqui no OIS e lançar o domínio blaze.com.br... Não é possível. Puta que pariu! Não! Apareceu o cara, véi! Meu Deus! Manuel Gomes! Finalmente! O primeiro nome brasileiro vinculado, proprietário do site da Blaze. Meu Deus! Ali que era brasileiro? Eu falei que era brasileiro! Dono da Blaze. Calma, calma. Eu sei que você quer muito saber quem que é, mas antes de você saber, você precisa me escutar, tá? Porque você não vai ter uma segunda chance de fazer o que é certo. Então presta atenção. Eu fiz uma pesquisa grande. Você lembra do Jorge Bergman que eu achei lá atrás? O cara que te chamou cara de laranja e nunca me respondeu? Pois é, um amigo meu foi lá em Curaçal. E esse amigo meu foi lá em Curaçal e foi na Trustmore, que é do Jorge Bergman, com a desculpa que ele queria abrir um cassino online. E ele conseguiu falar com o Jorge. O Jorge apareceu e falou com ele. O Jorge Bergman, que a gente descobriu lá atrás, ele não é um laranja. Ele é uma espécie de seguro. Ele é a seguradora dos cassinos. Ele cobra um milhão de dólares pra liberar para os cassinos uma licença. E pra colocar os cassinos dentro da Trustmore. E lá dentro da Trustmore, não tem pessoa, tem um servidor gigante. Um servidor nível Google. E o Jorge pede, a pessoa que vai criar o cassino, depositar um valor de segurança dentro da Trustmore. A Trustmore fica lá com dinheiro, gere o dinheiro lá, tem um servidor gigante lá. E o Jorge fornece não só o servidor, ele fornece os jogos, o algoritmo, ele fornece tudo. E ele tem duas... Então, o ferradão é esse Jorge aí. ...e outro em Malta. Em Curaçao, a Blaze não tem nenhum funcionário. Engraçado, né? Em Curaçao, a Blaze não tem nenhum funcionário. Engraçado, né? A empresa tem sede em Curaçao, mas funcionário não tem. Em Malta tem um funcionário. Mas provavelmente a funcionária de Malta é funcionária do Jorge Bergman. E ela... É de Jorge aí, cara! As animações do Jorge passam por verdadeiro dono, entendeu? Vários cassinos do mundo inteiro procuram o Jorge Bergman pra conseguir ter uma proteção pra trabalhar. Meu amigo apresentou o registro que a Blaze fala que é dela. O registro de licença da Blaze pro Jorge Bergman. E perguntou se o registro era verdadeiro. Aí o Jorge não respondeu nada, né? Ficou muito na cara de quem que ele era amigo. Jorge falou que não podia comentar nada. As empresas que o Jorge ajuda a gerir, que o Jorge fornece os jogos pra essas empresas, são proibidas de operar em vários lugares do mundo, incluindo Portugal e Estados Unidos. Porque esses países não consideram a empresa do Jorge, a Thrustmore, como uma empresa segura. Pois é. Agora a gente vai voltar pro dono. Ok? Peguei o nome dele e vamos pesquisar se ele tem Instagram. Olha só, ele tem Instagram. Opa, tem uma moto. Rapaz, o nome é ninja. Eu quero falar um negócio pro dono. Porto Alegre, hein? Porto Alegre, hein? Cara, você é muito inteligente. Por que o dono da Blaze é muito inteligente? Porque no dia que o meu primeiro vídeo pegou umas 500 mil views, na hora ele privou o Instagram dele. O Instagram tava privado. Só que como eu já sabia que ele era provavelmente o dono. Porque se não for o dono, é o único nome vinculado à Blaze no Brasil. E é quem está como dono do site da Blaze. Quem é o dono da Blaze, cara? O Instagram dele tendo privado. Oh my God, o que faremos? Eu tenho acesso ao Instagram dele sem a privação, com todas as fotos e todos os comentários. Eu tenho certeza que você vai ficar muito doido. Ah, mas tem parte 3, quer ver? Não, não, Daniel. Mostra agora, cara. Você só não conseguiu por quê? Eu passei quatro noites em Claro, pesquisando todas as informações primeiro. Só depois de ter todas as informações, eu fiz o roteiro da parte 2. Todas as informações foram cuidadosamente colocadas aqui, pra agradar você, que tá me assistindo. Pra deixar os influencers com raiva, e pra fazer o Casimiro falar que o conteúdo é ruim. Claro que é ruim, né, Casimiro? Tô atacando seus amigos, cara. Não tem como eu atacar seus amigos se eu falar que é bom. Eu te entendo. Pois é, então mesmo que o perfil do provável do Andablaze tá, porque a gente não tem certeza de nada, isso aqui não é uma prova irrefutável. Então mesmo que o perfil do provável do Andablaze esteja agora privado, dois meses atrás, antes de tudo isso aqui acontecer, eu já filmei tudo. E aqui tá, vamos ver o perfil desse rapaz. Cara, vamos começar a foto com moto, ok. Olha só essa fotinha aqui. Que foto interessante. Quem que é esse rapaz aqui? Parece que eu não preciso nem olhar quem é o rapaz, né? É o T-Reis-Y-T. Oh, mineguinho. TMJ. Gratidão demais. De já fez por mim. Coração, coração, coração. É, rapaz. Parece que você se entregou aqui nesse comentário, né, meu querido? Mas tudo bem. Tiago Reis. Foi pra você que não me conhece. Bordão que gruda. É, Tiago Reis. Gratidão demais pelo que ele fez por você, né? Não sei o que ele fez por você. A não ser que ele seja o dono de alguma plataforma aí que a gente não tem informações, né, aqui no Brasil. Ah, muito obrigado pelo carinho. Tu é 10. Olha. Ah, na maior intimidade, hein? Que que é isso? Vamos ver. É o Dainho, né? Olha aqui, rapazinho, Blaze. Rapaz, não é só o Dinho, não. É o Dinho, o Mama Brito, comentando que dupla, hein? Dinho Alves. Não, é Dinho Blaze, né, agora. Satisfação total, irmão. Gratidão. Hum, tá grato ele. Gratidão por tudo. Olha só, tem mais foto com o famoso. Só que eu não sei quem que eles é, tá? Ah, é Vitor e Gustavo. Mais foto com o famoso. Se ele tá mostrando o que realmente é verdade. Aquele que todo mundo achava que era o dono da Blaze. A minha plataforma, né? Ô, John Vlogs, deixa eu te perguntar um negócio. Só antes de eu continuar aqui, e eu tô vendo que você tá abraçado aí, né? Tá numa posição de felicidade. Acho que é falsa. Deixa eu te perguntar um negócio. Quando você encontrou o cara que você falou que ia arrumar os stories, você não falou que ele era holandês? Esse cara aqui não tem cara de holandês, não. Você tem cara de brasileiro, rapaz. É brasileiro puro. Essas fotos aí que eu mostrei... Não tem problema se eu mostrar. Elas tão até em outro perfil. Acho que não, mano. Um perfil que publicou foto com o Porchat, com vários outros influencers, e do lado, uma pessoa. Mas se você der um zoom na foto, essa pessoa é a única que tem o uniforme da Blaze. E é a mesma de todas as outras fotos. O que mais tem aqui é foto com influencer, foto com o famoso. E uma coisa que você pergunta... Tá, mas e o rosto? Quem que é? Não compensa mostrar o rosto porque esse daqui não é 100% dono da Blaze. Ele pode ser só um programador que a empresa contratou, porque os programas da Blaze são muito bem feitos. Tô te elogiando aqui, mas você tem cara de ser muito inteligente mesmo. Então ele pode ser um programador. Ele pode ter 3%, 5%, 10%, pode ter pouca coisa. Ou talvez só feito o programa recebido e agora ele tem acesso aos influencers. Nós não sabemos. Só que a pergunta que fica, e que foi o que todo mundo tava questionando, é... Por que milionários divulgam a Blaze? Qual que é o preço que a Blaze paga pra esses milionários? Por exemplo, se a Blaze paga 50 milhões pro Neymar, parece muito. Mas pro Neymar, 50 milhões é pouco. Se a Blaze paga 50 milhões pro Felipe Neto, parece muito. Mas 50 milhões de reais pro Felipe Neto, parece pouco. Ele já tem muito dinheiro. Ele não iria fazer marketing dessa plataforma por 50 milhões. Foi o que algumas pessoas no Twitter disseram. E aí as pessoas no Twitter começaram a cogitar que o dono da Blaze é o John Vlogs. Porque o John Vlogs falou minha plataforma. O John Vlogs defendeu a Blaze com unhas e dentes, né? O dono da Blaze é o Neymar. O dono da Blaze é o Felipe Neto. A verdade é que não existe nenhuma prova que eles são donos da Blaze. Mas eu deixo aqui o questionamento. Qual que é o preço que o Neymar aceitaria receber pra divulgar a Blaze? 50 milhões de reais parece pouco, né? Mas e se em vez de ganhar 50 milhões de reais, o Neymar ganhasse 50? E o Neymar ganhasse, por exemplo, uma comissão sobre todo mundo que entrar na Blaze pelo link e pelo cupom dele perder dinheiro lá dentro? Cada vez que a pessoa perder 100 reais lá, o Neymar ganha 40 reais, por exemplo. Cada vez que a pessoa perder mil, o Neymar ganha 400. Bom pagar? 50 milhões de reais pro Felipe Neto parece pouco. Mas e se cada vez que uma pessoa entrar na Blaze pelo link ou pelo cupom do Felipe Neto... Então as pessoas que perderam dinheiro é só pedir o reembolso pelo link do influenciador que ela usou, né? 100 mil pessoas pra lá, cada uma perder 40 reais... Eu tô falando grosso, né? Eles vão ganhar por causa disso? Eu não sei. Eu só quero que as pessoas entendam que toda vez que um influencer indicar elas... O Peter falou que não. O Peter falou que não tinha isso, não. Esse influencer pode estar muito bem recebendo o dinheiro que essa pessoa... No vídeo do Ando Moura que eu trouxe. Aqui eu já mostrei tudo que vocês precisavam saber e eu sei o que vocês mais querem. Eu não vou ficar aqui estendendo um por um porque tem muito influenciador comentando as fotos dele. No dia que eu fiz essa pesquisa aqui, fiz essa filmagem, todos os influenciadores grandes... John Vlogs, Dinho... Mas você pede por exemplo, se você usou o link do Neymar da vida, eu cobro o Neymar. Isso quer dizer que todos eles sabiam quem era o dono da Blaze. Só não queriam contar pra você. Só que aí depois que o vídeo foi ao ar... Não sei se eles ficaram com medo, se eles acharam que eu ia descobrir, né? Um por um, todos os influenciadores que seguiam ele deram um follow. Mas tá aqui. Não, eu falei que ele falou que ele não recebe, tá ligado, Dedeck? Vocês podem não falar. Já que vocês não falaram, eu vou falar. Daniel, pelo amor de Deus, mostra logo o nome. Mostra logo o rosto. Põe essa merda no ventilador. Deixa eu saber, pelo amor de Deus, quem que é o dono da Blaze? Não. Por quê, Daniel? Porque, um, a gente não tem tanta prova assim... Que é ele, tá? Porque também pode não ser só ele. Ele pode ser um pouco o dono. O domínio foi registrado no nome dele, tá? Mas quem garante que a Blaze não comprou o domínio já registrado? Ele não tinha outra empresa que tinha esse domínio. A Blaze foi lá e comprou e deu de presente pra ele tudo isso daqui que ele viveu. Eu sei. O qual é a influência é comprometedor e tal. Só que, mesmo que ele seja o dono, isso aqui não é prova suficiente, tá? E vocês deveriam parar de pesquisar quem é o dono. Sabe por quê? Porque não vai fazer diferença você descobrir quem é o dono. Eu vou pegar a frase do Casimiro aqui. Casimiro não gostou do meu vídeo, mas eu gostei do seu. Vou usar a sua frase. O dono? Pra que o dono? Você vai achar o dono e vai fazer o quê com o dono? Nada. É verdade. Você não vai fazer nada com o dono, né? Porque cobrar o dono não vai resolver nada. Tecnicamente não é ilegal, como o Peter Jordan disse. O Peter Jordan falou. Tem alguma investigação da justiça? Não. O Peter Jordan falou. Não é ilegal. Realmente. Não é ilegal. Só não é ético. Então, não vai adiantar você achar dono. Por quê? Porque se não fosse a Blaze, ia ser outra empresa. Tem milhões de empresas assim. Então, o meu conselho é, nem adianta você procurar. Porque, cara, quando você for procurar, ele já vai ter apagado todas as redes sociais dele e ele já vai ter sumido do mapa. O cara é bilionário. Bilionário. Ele some. Ele muda de nome. Ele muda até de rosto. Não vai resolver nada eu mostrar isso aqui pra você. E outra coisa. Mais um motivo. Eu não mostrei o dono porque eu recebi, no meu primeiro vídeo, um monte de ameaças, tá? No meu WhatsApp. Claro que eu moro em condomínio fechado. Eu tenho mais de quatro casas que eu alugo pra mim. E, cara, eu ando sempre com segurança armado o tempo todo. Então, não adianta nada me ameaçar. Eu já vou deixar avisado pros donos, porque eu sei que não é só esse cara aqui. Tem uma segunda versão desse vídeo. Nessa versão eu explano tudo. Todos os donos, todo o esquema, corrupção, possíveis crimes comprovados. Cara, eu explano tudo. Desde quando foi criado, como vocês fizeram. Se vocês continuarem ameaçando, eu vou soltar o vídeo, cara. Então, eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu lançar esse dossiê com todas as empresas, com todos os cassinos, com todas as pessoas que são vinculadas a vocês, eu vou esquecer. A internet vai esquecer também, tá? E vocês vão esquecer. E aí, se vocês esquecerem, eu esqueço. E a segunda versão desse vídeo nunca vai ao ar. E aí, a verdade é que não adianta ir atrás de quem é bilionário e de quem consegue sumir a hora que quer. Não adianta ir atrás dessas pessoas. Vocês têm que cobrar as pessoas que não podem apagar as redes sociais. Quem fez a Blaze chegar nesse nível? Quem deu público... Quem ganhou dinheiro com as percas dos seguidores? Quem foi que disse que a Blaze... E outros influenciadores, lógico. Felipe Neto. Ah, falando com o Felipe Neto, meu irmão, você não tem vergonha, não? Cara, você não precisava disso. Você não precisava estar ouvindo bronca de um menino de 22 anos. Você tá aí, milionário. Você fala que defende o pobre. E ao mesmo tempo, mente o pobre. Falando que a Blaze é renda extra. Cara, por que que você tem essa ânsia de ser adorado por quem é pobre? De ser reconhecido, de ser conhecido, de ter o amor do pobre? Por que que você quer que todos os pobres te conheçam? Não, mas ele mostrou que tem... Que tem... Que chegou até onde ninguém chegou, tá ligado? É que ele não quer mostrar porque o que ele falou aqui, né? Os caras podem... Rapaziada. Tem muita coisa que pode acontecer, filho. Pode realmente... O cara pode querer derrubar ele, tá ligado? Se é que vocês me entendem. O derrubar. Eu tenho muita sorte, na verdade, de ter postado esse vídeo aqui antes de aprovarem a PL da censura, que o senhor Felipe Neto lutou tanto pra aprovarem. Sabe por quê? Porque se aprovassem essa PL, o senhor, fiscalizando tudo que pode e não pode ser dito, com certeza ia censurar meu vídeo e derrubar meu canal. Eu ia perder meu canal. Por quê? Por dizer a verdade. E diante de tanto problema, como nós podemos resolver isso? Na minha opinião, todos, todos os influenciadores têm que ser corresponsáveis... Na minha humilde opinião, também. ...por tudo que eles divulgam na internet. Porque a verdade, gente, é que a internet procurou o verdadeiro dono da Blaze esse tempo todo. Mas o verdadeiro dono da Blaze estava debaixo do nariz da gente o tempo todo. Mas ele chegou no Instagram do cara, OCR! Não é! Quem eu achei aqui, o verdadeiro dono da Blaze é quem fez ela crescer. Você é quem espalhou ela como se ela fosse sua, né, John Vlogs? A minha plataforma! E aí estão Felipe Neto, Neymar, John Vlogs, Jéssica, Cayane, Santos, Melmaia, Renato Garcia, João Caetano, MC Pose, Orochi, Mirella, Dinho, etc, etc, etc. Todo o resto, os mais de 400, vocês são os verdadeiros donos da Blaze. Mas tem um, tem um que é mais dono da Blaze que vocês, né? O Felipe Neto. Você, Felipe, nunca se esqueça que o senhor chamou a Blaze de renda extra. Felipe Neto, se lembra, o senhor cancelou todo mundo, falou mal, expôs, machucou, comentou. O senhor se colocou como paladino da justiça e defensor dos pobres. E por baixo dos panos, você lucrou com a perda do dinheiro desses pobres que confiavam em você. Escolhendo ou não escolhendo, você ganhou das perdas de todo mundo. Porque o dinheiro que pagou você veio das perdas de outras pessoas. Felipe Neto, eu quero que você se lembre do meu rosto, cara. Sabe por quê? Porque eu não sou ninguém. Tô cheio de defeito, cheio de erro. Só com os meus defeitos, os meus erros, eu não preciso esconder. Qualquer um pode falar, mostrar, eu não sou perfeito, eu sou nada. Mas você vai sempre se lembrar desse nada. Felipe Neto, você nunca vai se esquecer nem desse nada, nem do vídeo desse nada e nem desse dia. Porque hoje foi o dia que todo mundo descobriu que o senhor tem um preço. Ah, e a resposta do Casemiro, né? O Casemiro foi defender os influencers que divulgam a Blaze, né? Na verdade, os influencers que não têm dinheiro. O Casemiro falou que os influencers que não têm dinheiro aceitam o dinheiro da Blaze. Só pagar as contas, tadinho, os influencers são as vítimas. Tadinho, as vítimas não é os pobres que perdem tudo, perdem a casa, perdem o carro e a família por causa deles. Não pode julgar os influencers pedir dinheiro pra colocar a comida na boca das crianças. E pra colocar a comida na boca das crianças, eles têm que tirar a comida da boca de várias outras crianças, né? Eles não conseguem ir trabalhando honestamente. E aí, Casemiro, pra provar que você tá errado e que não, não se ganha dinheiro, não se coloca comida em casa tirando a comida da casa de outra pessoa. Pra provar que colocar comida em casa não é desculpa tirar a comida de milhões de pessoas, aqui vai uma lista de influencers muito grandes que não tão nadando em dinheiro e que mesmo assim recusaram a Blaze. Super Xandão recusou um milhão e meio de reais. Nando Moura recusou. Oroxinho recusou. Lucas Inutilismo recusou. Marcelo Brigadeiro recusou. E todos os outros influencers que recusaram. Tenho o prazer de falar isso pra internet. Tenho o prazer de falar pra todo mundo que vocês são influencers, que não são patrocinados pela Blaze, porque vocês recusaram o patrocínio. Não é questão de coitado. É uma questão que vocês não querem dinheiro rápido e dinheiro fácil. Fiquem com esses nomes. E com todo mundo... Não, nem mandaram, Alif. Porque esses... Foi a win. Esses influencers. Eu achei meio estranho. Não. Eu só ia ganhar dinheiro com o link. Eu falei, não, eu quero lá, você tem que me pagar alguma coisa. Você falou que o primeiro vídeo da Blaze ficou ruim, né? Não ficou do seu agrado. Então eu espero que a parte 2 tenha ficado e que você tenha gostado um pouco mais, tá? Eu sou seu fã. Um abraço. Eu vou ser nargueta, né? Acabei de falar aqui que eu não recebi, cara. Acabou, velho. E agora? Eu quero saber... Eu quero saber... Caraca, o Xandão, cara. Xandão, Xandão é embaçado, hein?